Mais fontes de pesquisas. Em 2014, o Brasil passou a contar com um número maior de mapas geológicos, recursos que ajudam a localizar riquezas minerais e até mesmo prevenir desastres naturais. Os mapas geológicos podem ser usados por empresas de mineração que queiram saber onde existem mais chances de encontrar um determinado mineral. Para pesquisadores e universidades, eles são fonte de consulta. E até mesmo prefeituras, principalmente prefeituras que estão em regiões com alto potencial mineral. Eu posso citar várias, como na região do Ciridó, como Corrais Novos, aqui em Vazante, em Minas. Fizemos também em Nova Chavantina, enfim, regiões que têm uma tradição mineira, querem atrair a pesquisa mineral porque isso atrai também investimentos. Então ela também tem interesse em conhecer melhor o potencial da sua área. A produção de mapas geológicos faz parte do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, já que os mapas também podem servir de base para obras de infraestrutura como estradas. Os mapas geológicos indicam o tipo de rocha que é encontrado em cada lugar. As áreas vermelhas neste mapa de Goiás representam uma região rica em granito. A parte verde mostra que aqui existe níquel. A mancha cinza é ardósia. Aqui nesta região onde fica o Distrito Federal, por exemplo, a maior parte do solo é composta por um tipo de rocha porosa que absorve a chuva como se fosse uma esponja. Nos mapas é possível identificar esta informação e saber que no subsolo de Brasília existem reservatórios de água. Em Minas Gerais, numa área retangular perto de Belo Horizonte, os pontos cor-de-rosa indicam a presença de ouro. Em Rondônia, o mapa mostra que existe estanho. O aumento nos investimentos para a produção de mapas nos últimos 12 anos fez crescer o conhecimento sobre o subsolo brasileiro. No ano passado, o Serviço Geológico, ligado ao Ministério de Minas e Energia, produziu 100 mapas. Eu diria que a produção de 100 mapas, para nós, é um evento muito importante porque demonstra quase uma meta muito importante do ponto de vista de número de informações e quantidade de informações geradas no período.